O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. E Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito exclamou, Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor venha me visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Então Maria disse, A minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus meu Salvador. Porque olhou para a humildade de sua serva, doravante todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor, e o seu nome é santo. A sua misericórdia se estende de geração em geração a todos os que o temem. Ele mostrou a força de seu braço, dispersou os soberbos de coração, derrubou do trono os poderosos, e elevou os humildes. Encheu de bens os famintos, e despediu os ricos de mãos vazias. Socorreu Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, conforme prometeram os nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Maria ficou três meses com Isabel, depois voltou para casa. Palavra da salvação Glória ao Senhor A vossa direita Se encontra Rainha Com veste esplendente De ouro de ofim Cante você A vossa A vossa Se encontra Rainha Com veste esplendente De ouro de ofim A festa, a solenidade da Assunção da Virgem Maria, por decreto papal, ela deve ser celebrada no dia 15 de agosto, que foi durante a semana. Mas no Brasil a Conferência Episcopal, exatamente pelas dificuldades de trabalho, Querendo que a maioria dos fiéis que frequentam as nossas missas no domingo pediu a Santa Sé para que essa solenidade fosse transferida para o domingo para que o maior número de fiéis pudessem participar desse momento solene de agradecimento por essa grande dádiva que a igreja celebra. E eu vi como providente nós encerrarmos o nosso acampamento do combate da oração, exatamente nessa solenidade da Virgem Maria. Não porque eu sou mariano, mas porque eu creio que Deus quer falar algo conosco. A Virgem Maria está presente na minha vida, no meu nascimento, que eu nasci no dia dela, no dia 7 de outubro do ano de 1976, depois você faz o cálculo para saber a idade do padre, não é? Nasci no dia 7 de outubro de 1976, no dia de Nossa Senhora do Rosário. Então entenda o mistério da intercessão na minha vida, porque o dia de Nossa Senhora do Rosário é o dia da Batalha de Lepanto, onde pelo poder da oração do Rosário, no final da missa nós vamos ver isso, O Papa atribuiu a vitória contra os muçulmanos que queriam invadir a Europa, a partir da reza do Rosário, o Papa declarou, é a guerra do Rosário e a força da intercessão do Rosário venceu essa guerra. Fiz a minha consagração à Nossa Senhora pelo método de São Luís Grion e Maria de Monfort, no ano de 2001, presidida pelo padre Edmilson, quando eu era pré-discípulo na Canção Nova. Em 2001 eu fiz a minha consagração à Nossa Senhora, no dia 7 de outubro de 2001, dia do meu aniversário. E, por graça de Deus, ele escolheu o dia da minha ordenação também, num dia de Nossa Senhora. No dia 12 de dezembro de 2006, eu fui ordenado padre, no dia de Nossa Senhora de Guadalupe. Então, ela escolheu estar presente na minha vida e eu a escolhi também para que ela permaneça presente na minha vida. Mas eu queria, nesse primeiro momento, dizer para vocês que eu quero dividir a homilia da missa em três partes. A primeira, uma parte doutrinal, teológica, para que a gente entenda o que é o dogma da Assunção. Porque, infelizmente, a gente vê, a gente tem crescido, tem avançado e a gente não generaliza. Mas a gente vê um pouco de enfraquecimento catequético. E é preciso ter um pouco de conhecimento diante de uma investida tão grande, de outras doutrinas no Brasil, que ficam questionando. E se a gente não tem o conhecimento, não busca o conhecimento, a gente acaba padecendo. E tem muitos que estão se afastando da fé católica por falta de conhecimento. Então, primeiro momento, uma realidade dogmática, catequética, dentro do dogma da Assunção. Depois, uma realidade prática, pastoral, na nossa vida espiritual e na nossa ação. E o terceiro momento da nossa pregação, eu quero dedicá-lo a uma dimensão profética dentro do combate espiritual. Então, eu queria que nesse momento mais técnico, você tivesse um pouquinho de paciência para ouvir e para aprender. Talvez você já conheça, glória a Deus, mas aquilo que é o dogma da gloriosa Assunção de Nossa Senhora. E quando a gente vai lá, para ver a promulgação do dogma, no documento que o Papa Pio XII, no dia 1º de novembro do ano de 1950, quando foi declarado o dogma da Assunção de Nossa Senhora, ele vai trabalhar a dimensão bíblica, a dimensão da tradição, a dimensão dos sensos fidei, dos fiéis que foram sentindo, desde o início da igreja, aquilo que já se celebrava sem ser oficial, a Assunção da Virgem Maria, que vinha lá dos primeiros séculos da igreja. E ele vai trabalhando toda essa dimensão. E existem alguns testemunhos, e a gente vai vendo grandes santos, doutores da igreja, que na história teológica, dogmática da igreja, eles afirmaram, muito antes da proclamação do dogma, a Assunção da Virgem Maria. Nesses nós vemos São João da Maceno, São João Crisóstomo, Santo Tomás de Aquino, São Boaventura, Santo Anselmo, São Bernardo, e tantos outros grandes teólogos da igreja, muito antes do Papa proclamar o dogma da Assunção, eles já diziam da Assunção. Veja, tem um outro santo chamado Santo André de Creta, do ano de 720, veja o testemunho que ele dá sobre a Assunção da Virgem Maria. Qual é o entendimento que esse grande homem de fé, de conhecimento, claro, iluminado pelo Espírito Santo, ele vai dizer, como Maria não esteve sujeita ao poder do pecado, para poder ser a mãe de Deus, também não podia ficar sob o império da morte. Pois, como disse São Paulo, o salário do pecado é... Mas ela não pecou. Como é que ela vai ficar sob o império da morte? Se ela não pecou. Ela não pecou pelo mérito dela? Foi sim ou não? Não, pelos méritos de... Porque ela seria a mãe do Salvador, ela foi preparada, ela foi concebida, sem o pecado original. Em benefício daquele que é o puro, por excelência, que iria nascer do ventre dela, não podia nascer num ventre de corrupção, no sentido de pecado. Então, ela foi preservada. Então, Santo André vai dizer, assim, Maria não experimentou a corrupção da carne, mas foi glorificada em sua alma e corpo. E aí ele vai dizer uma segunda parte, mais científica. A carne de Jesus e a de Maria são as mesmas carnes. Portanto, a carne de Maria, não devia ter a mesma glória, que teve a glória do seu filho? Se é a mesma carne? Se ela deu a carne para o Filho de Deus, carne dela, não deveria ser da mesma maneira? Agora, um outro teólogo, Santo São João Damasceno, no ano de 749, ele declara, convinha que aquela que guardara ilesa a virgindade no parto, conservasse o seu corpo, mesmo depois da morte, imune de toda a corrupção. porque a tradição, e a gente vai lá na Terra Santa, dia 24, eu estou indo para uma peregrinação, com o pessoal da profecia do avivamento, vamos fazer uma profecia do avivamento lá na Terra Santa, e tem a igreja da dormição de Maria, onde ela dormiu, tem um lugar, que os gregos ortodoxos cuidam, onde é o sepulcro de Maria, mas dali a tradição diz, que ela ascendeu ao céu, ela ressuscitou, corpo e alma, e aí, São João Damasceno está dizendo isso, como depois da morte, imune de toda a corrupção, convinha que aquela que trouxera no seu seio, o criador como criancinha, fosse morar nos tabernáculos divinos, convinha que a esposa, desposada pelo pai, habitasse na câmara nupcial dos céus, convinha que tendo demorado, o olhar em seu filho na cruz, e recebido no peito, a espada de dor, ausente no parto, o contemplasse, assentado junto do pai, convinha que a mãe de Deus, possuísse tudo, o que pertence ao filho, e fosse venerada, por toda criatura, como mãe, e serva de Deus, percebe que a doutrina da igreja, não é qualquer coisinha, que alguém que estudou, diz que estudou teologia, dois meses, um ano, vai e começa a falar um monte de besteira, você está percebendo, que a doutrina da igreja, é muito mais séria, sincera, honesta, diante daquilo que é a revelação, e a gente cai em tanta baboseira, por falta de conhecimento, o profeta Oséias vai dizer, o meu povo, se perde, por falta de, conhecimento, um outro santo, São Germano de Constantinopla, julgava, julgava que o fato, de o corpo da Virgem Mãe de Deus, estar incorrupto, e ser levado ao céu, não apenas, concordava, com a sua maternidade divina, mas ainda, conforme a peculiar santidade, deste corpo virginal, e ele vai dizer, tu, está escrito, surge com beleza, citando o salmo da missa, essa rainha, vestida com veste, esplendente de ofi, sentada diante do rei, e ele vai, continuar dizendo, e o teu corpo virginal, é todo santo, todo casto, todo morada de Deus, de tal forma, que ele, está para sempre, bem longe, de desfazer, sem pó, e mutado, sim, por ser humano, para a excelsa vida, da incorruptibilidade, está vivo, e cheio de glória, incólume, e participante, da vida perfeita, eu quero dar uma boa notícia, para você católico, para você cristão, de outra denominação, Maria, não está morta, ela está viva, diante de Deus, sentada, como a rainha, com veste esplendente, de ouro e de ofi, admirada, pelos anjos, contemplando, o reinado, do seu filho, e reinando com ele, não vou antecipar, não deixa, a parte profética, para depois, nós precisamos, entender, o mistério, da assunção, e agora, eu quero ler, um pedaço, do decreto, do Papa Pio XII, no dia 1º de novembro, tinha mais de um milhão, de pessoas, na praça, São Pedro, mais de, inúmeros, cardeais, patriarcas, das igrejas, orientais, quando o Papa, proclama, a assunção, da Virgem Maria, como dogma, e veja, o que o Papa, Pio XII, vai dizer, Cristo, com a sua morte, venceu o pecado, e a morte, e sobre esta, e sobre aquela, alcançará também, a vitória, pelos merecimentos, de Cristo, quem for regenerado, sobrenaturalmente, pelo batismo, mas, por lei natural, Deus não quer, conceder aos justos, o completo, efeito, dessa vitória, sobre a morte, se não, quando chegar, os fins dos tempos, nós ouvimos, a segunda leitura, quando Paulo, vai dizer, no texto, de Coríntios, que quando chegar, os fins dos tempos, todos os justos, ressuscitarão, com seu corpo, transformado, glorioso, e o Papa, está dizendo, exatamente isso, que na lei natural, só nos fins dos tempos, se nós morrermos, antes de Jesus voltar, se o nosso corpo, virar pó, antes de Jesus voltar, na vinda gloriosa, dele, nos fins dos tempos, a nossa alma, que vai estar, diante de Deus, receberá a graça, de se unir de novo, com o nosso corpo, ressuscitado, glorioso, e nós estaremos, eternamente, com o corpo, glorioso, diante de Deus, e continua, o Papa, Pio 12, mas, por lei natural, Deus não quer, conceder aos justos, o completo, efeito, dessa vitória, sobre a morte, se não, quando chegar, os fins dos tempos, por isso, os corpos, do justo, se dissolvem, depois da morte, e somente, no último dia, tornarão a unir-se, cada um, com a sua alma, gloriosa, mas, desta lei geral, Deus, quis excluir, a bem-aventurada, Virgem Maria, ela, por um privilégio, todo singular, vencer o pecado, por sua imaculada, conceição, não estando, por isso, sujeita, a lei natural, de ficar, na corrupção, do sepulcro, não foi preciso, que esperasse, até o fim do mundo, para obter, a ressurreição, do corpo, depois, de haver, mais de uma vez, elevado a Deus, nossas súplicas, invocando, as luzes, do Espírito Santo, diz o Papa, Pio XII, a glória, de Deus, onipotente, que se derramou, sobre a Virgem Maria, sua especial, benevolência, em honra, de seu filho, rei mortal, dos séculos, e vencedor, do pecado, e da morte, para a maior glória, de sua augusta mãe, e para a alegria, e exultação, de toda a Santa Igreja, e pela autoridade, de nosso Senhor Jesus Cristo, dos santos apóstolos, Pedro e Paulo, e nossa, pronunciamos, declaramos, e definimos, ser dogma de fé, revelado por Deus, que, a Imaculada Mãe de Deus, sempre Virgem Maria, terminando o curso, de sua vida terrena, foi elevada, a glória celeste, de corpo e alma, por isso, eu digo para você, mais uma vez, Maria não está morta, ela está ressuscitada, de corpo e alma, diante de Deus, e você, como cristão católico, precisa assumir, isso, com toda a intensidade, do seu coração, se você tiver dúvida, eu convido você, agora é tão fácil, entra no site do Vaticano, e coloca lá, proclamação do dogma, da assunção, de Nossa Senhora, leia, todo o envasamento bíblico, teológico, dogmático, da tradição, da fé, do povo de Deus, desde o primeiro século, e a promulgação do dogma, que eu li somente, um pedaço, nós precisamos assumir, com toda a intensidade, do nosso coração, a nossa fé, e vivê-la com alegria, com entusiasmo, com fervor, uma fé reavivada, uma fé na igreja, na vida da igreja, na experiência da igreja, nas definições dogmáticas, da igreja, nós precisamos, como cristãos, assumir, como católicos, assumir, essa grande verdade, a ressurreição, e a assunção, de Nossa Senhora ao céu, é a participação dela, junto com o seu filho, na vitória, sobre a morte, a glória, da assunção, de Nossa Senhora ao céu, é para nós, que ainda vivemos, neste vale de lágrimas, a certeza, de que o céu, existe, vou dizer de novo, para você, a glória, da Virgem Maria, assunta ao céu, de corpo e alma, é para nós, a certeza, de que o céu, o que? existe, e é o nosso destino, é o nosso fim, é a nossa finalidade, de vida, e precisa ser, a chegada, da Nossa Mãe ao céu, é a certeza, antecipada, da vitória, final, de todos, os justos, amigos de Deus, que amam o Evangelho, e obedecem, a igreja, vivendo, como verdadeiros, cristãos, segura na mão, dessa pessoa, que está de seu lado, diga aí, meu amado, ou bênção de Deus, ou querido, entenda, a assunção, da Virgem Maria, balança a mão dele, é para você, é para mim, é para todos nós, para toda a igreja, para todos os cristãos, a certeza, de que o céu existe, e que, nós, olhando, para esse momento, da assunção, da Virgem Maria, temos a certeza, da vitória, sobre a morte, e mesmo, passando, balança a mão, desse irmão, mesmo passando, pelo vale de lágrimas, não é um vale de lágrimas, não é exigente, viver sobre essa terra, nós temos, essa certeza, do nosso destino, nós temos, essa certeza, da vitória, Deus venceu, Deus venceu, Deus venceu, Deus venceu, a morte, Deus venceu, a morte, Deus tem para nós, um céu, um lugar de felicidade, de realização, plena, e aí, a gente vai passar, por esse vale, de lágrimas, com essa, esperança, ela já está lá, ressuscitada, de corpo e alma, os justos, estão, somente, com a alma, um dia, receberão, um corpo, glorioso, e nós, um dia, estaremos, todos juntos, com eles, no céu, sendo amigos, de Jesus, obedientes, a igreja, a igreja, fiéis ao evangelho, nós, seremos, testemunhas, oculares, dessa, grande verdade, de fé, que a igreja, declara, quero caminhar, para o segundo ponto, um ponto, prático, da liturgia, de hoje, Maria, partiu, apressadamente, para dar, andamento, ao projeto, de Deus, que começou, naquela, hora, específica, o projeto, de Deus, no sentido, de encarnação, ali, quando, o anjo, apareceu, a Virgem Maria, para ela, para o mundo, começou, esse mistério, naquele sim, dado ao anjo, pega, se você tem a Bíblia, o Evangelho, de Lucas, no capítulo 1, no versículo 34, Lucas 1, 34, então, perguntou ao anjo, como acontecerá isso, se eu não conheço o homem, o anjo tinha anunciado, para ela, que ela seria a mãe de Salvador, o anjo respondeu, o Espírito Santo, descerá sobre ti, e o poder do Altíssimo, te cobrirá, com a sua sombra, por isso, aquele que vai nascer, será chamado santo, filho de Deus, versículo 36, também, Isabel, tua parenta, concebeu um filho, na, velhice, e este, já é o sexto mês, daquela que era chamada, estéreo, pois para Deus, nada, é, impossível, Maria disse, eis aqui, a serva do Senhor, faça-se em mim, segundo a tua, palavra, e o anjo, retirou-se, de junto, dela, e aí, o texto, que hoje, nós ouvimos, Maria, vai apressadamente, ela tem pressa, para o cumprimento, daquilo que o anjo, tinha dito para ela, e o cumprimento, de toda aquela revelação, que ela disse sim, também, estava vinculada, a casa de Isabel, e Zacarias, por isso, que ela vai apressadamente, para fazer, a vontade de Deus, para que a vontade de Deus, se tornasse, concreta, e completa, na vida dela, ela tem pressa, por fazer a vontade de Deus, e eu e você, precisamos cultivar, o desejo, no nosso coração, de ter pressa, de ter prestreza, por fazer a vontade de Deus, nós, combatentes, nós, cristãos, nós que estamos, tendo o entendimento, da palavra, da sagrada doutrina, da tradição, da igreja, nós, precisamos, ter pressa, por fazer a vontade de Deus, esse, deve ser, o maior desejo, do nosso coração, diga comigo, eu quero Senhor, eu quero Senhor, eu preciso Senhor, fazer a sua vontade, e hoje, olhando para a Virgem Maria, que apressadamente, vai para a casa de Isabel, ela, vai para cumprir, a vontade, do Senhor, ver o projeto, que estava se realizando, seguir a profecia, a orientação do céu, estar com sua prima, ela deseja fazer a vontade de Deus, e eu quero, aprendendo dela, eu te peço ajuda, Virgem Maria, diga, eu te peço ajuda, Virgem Maria, eu hoje, me consagro, a sua ajuda, para que eu faça, com pressa, a vontade de Deus, a vontade de Deus, para a sua vida, do que você não pode deixar, para amanhã, Maria está mostrando, para nós, que nós temos que ter pressa, aquele passo de conversão, que você precisa dar, para que você faça, a vontade de Deus, aquela decisão, não é, essa palavra, apressadamente, nos traz exatamente, para isso, eu não posso deixar, para amanhã, porque eu não sei, se o amanhã existirá, eu só tenho hoje, e se eu perder, a graça da salvação, por essa, vagarosidade, em tomar, uma decisão radical, de abandonar, tudo aquilo, que não constrói, a minha vida, em Deus, apressadamente, ela partiu, atrás de uma profecia, atrás da vontade, de Deus, ela está ensinando, para mim, para você, para todos nós, que estamos aqui, para você, que me ouve de casa, para você, que vai receber, depois esse conteúdo, de forma digital, pela internet, não sei, mas, ela está dizendo, para nós, com a sua atitude, é uma realidade, pastoral, interior, de uma decisão, prática, para a nossa vida, nós temos, que ter pressa, não podemos deixar, para amanhã, a nossa conversão, não podemos deixar, para amanhã, a nossa busca, pela vontade de Deus, Senhor, o que o Senhor, quer para mim, onde o Senhor, quer que eu sirva, o Senhor, tem um chamado, para a minha vida, quantas pessoas, já foram chamadas, por Deus, vocacionalmente, e que ficam, enrolando a Deus, já passou ano, ano e ano, e você está lá, enganando Deus, na verdade, Deus não se engana, você está enganando você, Deus ninguém engana, você está enganando você, Deus, chamou você, para um ministério, específico, aí todo ano, você fala, eu vou, chegar lá na minha cidade, e vou me oferecer, para trabalhar na paróquia, vou me oferecer, para ser intercessor, do grupo de oração, vou me oferecer, para isso, o ônibus, chegou em casa, descansou do cansaço, da viagem, pô, esqueceu, apressadamente, ela foi, buscar, a vontade, de Deus, seguir a profecia, a direção, eu pergunto, para você, que está aqui, você que está em casa, a sua vida, hoje demonstra, que você está seguindo, a direção de Deus, a sua vida, demonstra, que você está, na direção profética, do que Deus tem, para você, daquilo que Deus, sonhou, para você, muitos, até estão, no lugar, que Deus plantou, mas, deixaram, de sonhar, com os planos, que Deus, tinha revelado, no coração, nós, consagrados, nós, que estamos, aí, servindo a Deus, deixamos, de acreditar, naquele projeto, inicial, Deus, falava conosco, Deus, tinha se revelado, a nós, Deus, tinha mostrado, coisas grandiosas, para nós, Deus, tinha dado, direção, de como nós, tínhamos, caminhar, como nós, tínhamos, que orar, que nós, tínhamos, que ser fervorosos, de espírito, e a gente, ficou na média, medíocre, ficamos, na média, até estamos, na vontade de Deus, mas, não estamos, fazendo a vontade de Deus, estar, e fazer, Maria, foi, fez, partiu, apressadamente, porque a casa, de Zacarias, fazia parte, do projeto de Deus, Maria, precisava, seguir a profecia, a orientação, precisava, estar com a sua prima, para que, toda aquela ação, profética, se fizesse, concretização, e quando, chega, diante de Isabel, para saudá-la, você sabe, qual é a saudação, do judeu, pergunta para quem, está de seu lado, que eu não quero, que você deixe seu irmão, dormir, é claro, que eu não quero, é uma horinha, esse horário, de três da tarde, para quatro, depois do almoço, esse calorzinho, aqui, esquentou um pouquinho, eu estou suando aqui, mas fala para esse irmão, você sabe, como que é a saudação, do judeu, quando ele, chega na casa, de alguém, ou quando ele, encontra alguém, nós carismática, a gente, a paz de Jesus, não é? Como que o judeu, saudava, como que Maria, saudou Isabel, xalão, diz o texto sagrado, do evangelho, que quando Isabel, ouviu xalão, Isabel ficou, cheia, do, Espírito, Santo, gente, que mulher é essa? eu, eu nunca cheguei, em nenhum encontro, saldei xalão, o povo começou a profetizar, já fez isso? Será que ela é uma mulherzinha qualquer, como dizem por aí? Hã? Ela falou xalão, meu amigo, minha amiga, Isabel começou a profetizar, cheia, quem foi contar para Isabel? eu, pelo menos no texto sagrado, está dizendo que, o anjo apareceu só para, Maria, quem contou para Isabel? você? o pastor lá de você aonde? que tem um monte de revelação? foi? quem contou para Isabel? veja, isso aqui, meus amados, é de uma importância para nós, pois que alguém que é cheio do Espírito Santo, cheia do Espírito Santo, não pode maldizer Maria, para você saber se um homem ou uma mulher, são cheios do Espírito Santo, se ele começa a falar de Nossa Senhora, você pode saber que não tem Espírito Santo ali não, ou tem o Espírito de porco ou o Espírito humano, sinceramente, é bíblico, então vamos discutir na Bíblia, está aqui, que Isabel cheia do Espírito Santo, o que que ela disse? ela maldisse Maria, ela disse, ô mulherzinha qualquer, o que você está querendo aqui na minha casa? veio fazer uma fofoquinha? foi isso que Isabel falou para Maria? o que que Isabel falou para Maria, querido? bendita és tu entre as? você quer ter dúvida se um homem ou uma mulher é cheio do Espírito Santo? tem um monte de pregadores dizendo que é cheio do Espírito Santo, e com a boca suja fica falando de Maria, você acha que é cheio do Espírito Santo? nem aqui, nem na China, nem em Marrakech, em qualquer lugar desse mundo é cheio do Espírito Santo, é cheio de si, de orgulho, de vaidade, de prepotência, de soberba, achando que é dono da verdade e da palavra de Deus, aprenda católico, deixa de ser trouxa rapaz, ai meu Deus do céu, vai lavar sua boca com sabão, com soda, para falar de Nossa Senhora, para purificar essa língua, aqui está dizendo, que Isabel cheia do Espírito Santo, bendice Maria, dizendo que ela era bendita entre todas as mulheres da terra, quem dê as mulheres aqui? fique em pé, essa mulher aqui, é bendita entre todas as mulheres da terra, ela está em um patamar acima, e deve assim ser reconhecida, amada, louvada, querendo ou não querendo, pode sentar, é só para você acordar mesmo, querendo ou não querendo, a gente tem que parar, eu não sou, e nunca serei politicamente correto, para agradar alguém, não vou agradar, essa é a verdade, e dou a quem doer, ai, mas o senhor é contra o ecumenismo, sou contra o ecumenismo, não estou do lado do Papa Francisco, no ecumenismo, mas meu amado, a verdade da Bíblia, a verdade da tradição, a verdade da doutrina da igreja, eu nunca negarei para ser ecumênico, nunca, porque essa é a verdade da fé, que lá do primeiro século, até agora, foi sustentada e mantida, aí chega um cara em 1517, biruta da cabeça, e começa a inventar um monte de coisa, eu vou acreditar nele, ah, me ajuda aí, estou rindo da sua risada, e aí começa todo mundo a assumir aquilo, como verdade de fé, é assim, é assim, e um bando de católicos, ignorantes, vai acreditando, estou bravo, é, vai assumindo, vai acreditando, vai, ela pegou aquele versículo da Bíblia, então, me explica, Salmo 42, 44, que foi falado hoje, a rainha sentada do rei, do lado do rei, conversa, vocês sabem, que o antigo testamento, está em função do novo, que aquilo, tudo figura Cristo, e a igreja, então, não venha, não venha, com discurso, demagógico, farisaico, e farisaico, eu estou dizendo no sentido, de que que Jesus chamava os fariseus, hipócritas, porque não tinha sinceridade, não vem com insinceridade, para cima de nós, não, aqui não cola, não cola, percebam, bendita és tu entre as mulheres, depois ela diz, e bendita é o fruto do teu ventre, e aí a profecia, como posso merecer, meu Deus, ela está de se referindo a Maria, como eu posso merecer, que a mãe, do meu Senhor, entre na minha casa, veja a consciência, de uma mulher cheia do Espírito Santo, veja o valor que ela dá, para a mãe do Senhor, para a mãe do Salvador, como eu posso merecer, que a mãe do meu Salvador, ela não está nem se referindo ao Salvador, não, ela está se referindo a mãe, como eu, e aqui eu não estou desmerecendo o Salvador, pelo amor de Deus, mas é o que a palavra está dizendo, como eu posso merecer, que a mãe do meu Salvador, venha me visitar, quantos católicos, estão rejeitando a presença de Maria, na sua casa, por causa de pregações mentirosas, quantos católicos, tem verdade, tem vergonha, de colocar uma estampa, de Nossa Senhora, hoje numa camisa, ou dizer publicamente, no seu trabalho, com seus coleguinhas, que estão até, aqueles coleguinhas, que você está indo, em célula, hum, eu sei muito bem, o que essas células querem, doutrinar a sua cabeça, fazer lavagem cerebral em você, e aí você tem vergonha, não vou contar um negócio aqui não, para não escandalizar, eu não quero, gerar inimizade, não é esse o objetivo, o objetivo é formar você católico, eu vou contar, tá bom, o padre de Deus mandou eu contar, eu conheço uma pessoa, que toda semana, uma amiga chamava, para ela ir, num culto na igreja, até que o pastor foi e convidou, aí ela falou, eu posso levar a minha mãe? Claro, eu levo a sua mãe, domingo ela chegou lá, com a imagem de Nossa Senhora, sentou no primeiro banho, colocou ela do lado, o culto inteiro, ué, eu trouxe a minha mãe, estou brincando não, isso é sério, aconteceu, eu posso levar a minha mãe? Então, nós vamos, mãe, porque eu não vou, onde a minha mãe não vai, se ela pode ir, então ela vai ficar sentadinha, do meu lado, seja bem-vinda, mãe, volta a dizer, o que eu estou falando aqui, não é para agredir ninguém, é só para dizer para você, toma cuidado, conheça a doutrina, nós temos que amar, Nossa Senhora os ama profundamente, talvez até como filho prediletos, porque, a mãe não ama demais, parece que ama mais aquele filho que está rebelde, que está dando trabalho, e a mãe parece ter uma escolha predileta, por aquele que está dando trabalho, não é assim? com ela também não é diferente não, ela os ama, ama aqueles que não me acolhem, e nós temos que amar também, o que eu estou aqui dizendo, e ensinando é a doutrina, para você aprender, e aí Isabel diz, logo que a tua saudação, chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria, no meu ventre, bem-aventurada aquela que acreditou, olha, quantas vezes essa mulher elogiou Nossa Senhora, cheia do Espírito Santo, o detalhe está ali, cheia do Espírito Santo, ela não estava falando por ela, não é, não tenha desculpa de dizer, ela estava falando na carnalidade, na emoção, a priminha querida dela chegou, não, a palavra diz que ela estava cheia, do Espírito Santo, e cheia do Espírito Santo, ela conseguiu fazer a leitura, da vontade de Deus, do que estava sendo estabelecido, por Deus ali, porque é o Espírito Santo, que traz a revelação, o Espírito Santo, traz a revelação, ele vai nos mostrando, a verdade, nós aprendemos hoje, com a pregação do Padre Edmilson, a realidade da humildade, como arma de combate, e você vê aqui, no Evangelho de Lucas, Maria dizendo, a minha alma engrandece, o Senhor e meu Espírito, exulta em Deus, meu Salvador, porque ele olhou para o quê? A humildade da sua, serva, ela é serva, e nos ensina a servir, pastoralmente, nós precisamos servir, aprender dela, o humilde serve, e as vezes, nas coisas mais simples, quando eu entrei, no caminho, de Deus, eu não tive muita oportunidade, eu fui fazer pregação, depois que eu estava no seminário, acho que era, seis ou sete anos, depois da minha conversão, a primeira pregação, que eu fiz na minha vida, e sabe o que eu fazia, que me realizava, no grupo de oração, não tinha oportunidade, de serviço, depois eu fui, intercessor, se você for ler o livro, você vai ver, que eu vou contar, do grupo surgiu uma banda, e eu era intercessor, da banda Gênesis, lá, que era do meu grupo de oração, Golfo em Itaperu, mas eu chegava, sem ninguém saber, no grupo de oração, não era servo, não tinha, nenhum ministério oficial, eu chegava, pelas cinco, o grupo era seis e meia, arrumava as cadeiras, do salão, ninguém sabia, que era eu que tinha arrumado, aí eu ia para o Santíssimo, ficava esperando a hora, para o grupo, quando todo mundo chegava, o salão já estava arrumado, e eu me sentia demais, porque eu tinha arrumado, aquelas cadeiras, porque eu tinha servido, tinha servido a Deus, e os meus irmãos, em algo simples, mas eu tinha servido, eu tinha me colocado, a serviço, ele olhou, para a pobreza, a humildade, da sua serva, nós precisamos, cultivar a humildade, às vezes a gente quer, só os púlpitos, os louvores, a gente quer, 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 seguidores, a humildade, dos simples, da pequenez, a humildade, a obediência, dessa mulher, que é modelo, para nós hoje, ela sempre aponta, para quem deve ser, o mérito, e o reconhecimento, o Senhor, fez em mim, maravilhas, vamos ver, se a sua catequese, foi boa, são quantos, os dogmas, marianos, eu ouvi alguém, aí, deve ser catequista, viu, como é que a gente, tem que falar sempre, das coisas, da doutrina igreja, que muitas vezes, a gente não sabe, primeiro, dogma, santa mãe, de Deus, primeiro, um, vamos contar, um, santa mãe, imaculada, conceição, concebida, sem o pecado original, claro, se a gente for olhar, em realidade, de momento, primeiro, a imaculada, ela foi concebida, sem o pecado original, depois, ela foi escolhida, para ser a santa mãe, de Deus, qual é o outro dogma, a virgindade, perpétua, permaneceu virgem, e depois, até todo sempre, a virgindade, perpétua, e qual é o outro dogma, a, a, assunção, então, a próxima vez, que alguém perguntar para você, quais são os dogmas marianos, mãe de Deus, quatro dogmas, imaculada, conceição, a virgindade, perpétua, e a, assunção, então, nós precisamos saber, até mesmo, dentro da nossa, dimensão, ela vai dizer, ele fez, grandes coisas, em meu favor, está aqui, implícito, nesse versículo, essas grandes coisas, ele me fez imaculada, ele me fez a mãe de Deus, ele me fez, virgem, perpetuamente, ela não sabia, mas está implícito aqui, e ela nem sabia, mas ela seria, assunto aos céus, porque ele fez, em mim, grandes, coisas, maravilhas, nós, queremos agradecer, a Deus, por esse, grande dom, precisamos, reconhecer, a virgem Maria, nós, precisamos, saber, que ela, nunca vai roubar, o lugar de Jesus, na nossa vida, mas ela, ela sempre, vai nos levar, até, Jesus, agora, eu quero partir, para o final, da pregação, a dimensão profética, a dimensão, do combate espiritual, eu falei, da batalha de Lepanto, e meus queridos, qual vai ser o dia, da eleição presidencial, no Brasil? Que dia? é o aniversário, do padre Roger, e qual é, o dia 7 de outubro? O dia, de Nossa Senhora, do Rosário, o dia, que o Papa, atribuiu, ao Rosário, a libertação, da Europa, que ia cair, de joelhos, escrava, dos turco-otomanos, será, que tem, alguma coisa, ligada, da eleição, tão importante, desse ano, de 2018, onde nós, temos visto, a violência, crescer, aquilo que, deveria ser, mais facilitado, para nós, o acesso, à saúde, à educação, deteriorar, deteriorar, se no Brasil, será, que é, à toa? ou, será, será, que nós, vamos, vamos, precisar, pedir a Deus, a visão espiritual, e ver, que Deus, está gritando, conosco, para que, nós, vençamos, essa, batalha, da corrupção, essa, batalha, dessa, tentativa, de implantação, de comunismo, no Brasil, essa, batalha, de tentativa, de aprovação, de aborto, a todo o curso, de ideologia, de gênero, para confundir, a cabeça, da nossa criança, será, que nós, estamos, cegos, espiritualmente, ao ponto, de não conseguir, fazer uma leitura, espiritual, do que Deus, está gritando, para os católicos, os cristãos, na igreja do Brasil, no ano de 2018, porque, o que aconteceu, naquela batalha, o número, dos, navios, e dos, que tinham, ido, para aquela batalha, ali, naquele canal, perto da Grécia, para impedir, o avanço, dos muçulmanos, na Europa, era, muito inferior, a tropa deles, e o que, que o Papa, fez, o Papa, pegou, colocou, um, padre, em cada embarcação, em cada embarcação, tinha um padre, que abençoava, os guerreiros, que estavam lutando, pela fé, o tempo todo, antes, das embarcações, saírem, para o combate, um, um delegado pontifício, enviado pelo Papa, foi abençoar, cada uma das embarcações, eles, rezavam o texto, quando a coisa, começou a ficar feia, o Papa, convocou, que todos, os católicos, do mundo inteiro, rezassem, o texto, o rosário, pela libertação, da Europa, e pela vitória, naquela guerra, e no dia, 7 de outubro, está escrito aqui, no livro, por isso que eu pedi, eu conto, essa história, com mais detalhes, aqui, não é? e é até mesmo, porque é o meu dia, meu aniversário, no século XVI, os turco-otomanos, sob a liderança, do imperador, Salim II, estavam invadindo a Europa, e chegaram, até as portas de Viena, milagrosamente, naquele momento, eles foram derrotados, e não conseguiram avançar, porém, eles estavam, se organizando, para dominar, toda a Europa, e por isso, o Papa Pio V, fez uma aliança, com o Sacro Império, Romano Germânico, o imperador, Dom Juan da Áustria, apoiado, por outros, imperadores cristãos, organizou, uma frota, para combater, na Baía de Lepanto, na Grécia, cada navio, tinha a presença, de um padre, os soldados, rezavam o texto, diariamente, e cada embarcação, que recebeu, a bênção, de um delegado pontifício, tinha um estandarte, dedicado, a Virgem Maria, dessa forma, amparados pela fé, foram para difícil batalha, essa foi a cruzada, convocada, pelo Papa São Pio V, para defender a Europa, defender a Europa, significava, defender a fé cristã, defender o Brasil, dessas ideias, pela força do Rosário, significa, defender a fé cristã, no Brasil, não pegando em armas, mas pegando na arma, mais poderosa, que vai dizer, São Padre Pio, que é o Rosário, que é o texto, Estavam ameaçados, pelos muçulmanos, sabendo, que os turcos otomanos, eram em maior número, e estavam muito mais, bem preparados, o Papa, convocou os fiéis, para rezar em Rosário, na intercessão, da batalha de Lepanto, para que pelas mãos, da Virgem Maria, viesse a vitória, invocando-a, como Nossa Senhora, das vitórias, Praticamente, o Papa São Pio V, que era muito mariano, declarou a guerra do Rosário, foi imediata, a resposta do povo de Deus, que insistentemente, aos milhares, começou a recitar o Rosário, naquela intenção, no dia 7 de outubro, de 1571, o Papa Pio V, teve a visão, da vitória dos cristãos, e realmente, naquele dia, os turcos, foram derrotados, a gente precisa vencer, esse império de corrupção, no Brasil, pela oração, meus queridos, que nós tenhamos, a mesma visão, que o Papa teve, que essas castas, poderosas, que estão dominando, o Brasil, caiam por terra, pelo poder da oração, não dá mais, para ver o nosso povo, na miséria, não dá mais, para contemplar, quase 14 milhões, de pessoas, desempregadas, voltando, à extrema miséria, o Rosário, trouxe a vitória, no ano seguinte, para homenagear, a Virgem Maria, e para que, esta história, fosse relembrada, em todas as épocas, da igreja, como também, um incentivo, para que, nas suas lutas, e momentos, mais difíceis, os cristãos, recorressem ao Rosário, a vida está fácil, no Brasil? para que, que o Papa, instituiu, o dia de Nossa Senhora, do Rosário? para que, os cristãos, se lembrassem, que nos momentos, mais difíceis, eles deveriam, recorrer ao, Rosário, a gente falou, sobre intercessão, profética, talvez você, nunca fez, e vai ter dificuldade, de entender, mas, quem não sabe, rezar, Pai Nosso, e Ave Maria, e contemplar, os mistérios, do Rosário? depois, eu vou te falar aqui, o que o diabo fala, calma, e ele instituiu, no dia 7 de outubro, como o dia de Nossa Senhora, do Rosário, e olha que beleza, no Senado, veneziano, lá em Veneza, foi pintada, as seguintes, palavras, na Câmara, das reuniões, do Senado, não foi a coragem, nem os braços, nem os líderes, mas Maria, do Rosário, que nos fez, vitoriosos, que seja pintado, no Senado, na Câmara, no Palácio, do Planalto, no Supremo Tribunal, espiritualmente, essa frase, querido, não foi a coragem, nem os braços, nem os líderes, mas Maria, do Rosário, que nos fez, vitoriosos, do Brasil, mas você precisa, assumir o seu lugar, você precisa, assumir o seu lugar, o seu papel, é para isso, que tem um acampamento, no combate, da oração, vou caminhando, para o fim, num exorcismo, feito, é um livro, o que eu tirei, isso aqui, o livro, se chama, não tem aqui no Brasil, infelizmente, mas é uma publicação, das Paulinas, lá de Portugal, o livro, se chama, A Virgem Maria, e o Diabo, nos exorcismos, Francesco, Bamonte, que é um exorcista, e ele conta, que num exorcismo, quando ele, usava, do Rosário, do texto, o Diabo, gritava muito, xingava, xingava Nossa Senhora, e aí ele perguntou, por quê? Toda aquela raiva, o que estava acontecendo? E o Diabo disse, quando dizes, Ave Maria, é como se ela tomasse, o vosso espírito, e o levasse, diante do Pai, todas as vezes, porque ela ama vocês, como ninguém mais ama, ela leva vocês, lá em cima com ela, e quando tu recordas, a vida daquele, refere-se a meditação, de cada mistério do Rosário, para mim, é um suplício, reviver, todas as vezes, o que aquele estabeleceu, e ele diz um palavrão, porque, quando tu acabas, começa outro, e quando este deixa, o outro inicia, e este sai, o outro entra, está dizendo, sempre há, sempre há alguém, que está a rezar, o Rosário, não há um instante, que não seja rezado, é uma cantilena, ininterrumpida, em todas as partes do mundo, mas para nós, é um fundo musical mortal, como todos aqueles, outro palavrão, mistérios, lembrai-nos, eles lembram, a gente, todas as vezes, que nos fez, o que nos fez, e o que nos faz, aí tem o grito, mal, ele dá um grito, o que nos fez, e o que nos faz, mal, porque que eu estou dizendo isso, e se nós orarmos, se é uma cantilena, que faz um mal tremendo, para Satanás, e para os demônios, e se nós, começarmos, uma oração, ininterrupta, de texto, de Rosário, todos os dias, pela libertação do Brasil, até nós, vermos o Brasil liberto, você topa? Gente, como é, maravilhoso, olhar para a Polônia, e ver aquele presidente, que foi eleito, convocar, um plebiscito, para voltar, para a constituição, do país, os valores cristãos, que foram retirados, pelos comunistas, gente do céu, aquela Polônia, que quando, em 78, o seu cardeal, foi eleito Papa, e ele começou, a convocar o Rosário, cerco de Jericó, e caiu o comunismo, na sua Polônia, caiu o comunismo, o muro de Berlim, meus queridos, Deus está falando conosco, Deus está chamando, a nossa atenção, e Deus quer contar conosco, segura na mão, de quem está aqui, do seu lado, respira fundo, balança a mão desse irmão, e diga, está disposto? a entrar na batalha? Deus está nos convocando, está disposto? está disposta? quem é que é brasileiro, e ama o Brasil? balança a mão do irmão, quem é que é brasileiro, e ama o Brasil? levanta a mão do irmão, e diga eu, então nós vamos colocar amor, na oração do Rosário, pela nossa nação, desde a virada do ano, eu tenho insistido, 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 vou insistir, vou repetir, porque eu sei, que aqui, está a via de transformação, da nossa nação, e sabe quem vai ser beneficiado? você, nós, todos nós, os que estão padecendo, os que estão sofrendo, as nossas crianças, os nossos jovens, os nossos adolescentes, as nossas famílias, os nossos anciãos, nós seremos, os grandes, privilegiados, e abençoados, fica um pouquinho em pé, na presença do Senhor, já falei muito, eu queria que você, por um instante, pensasse, se você quer assumir mesmo, esse compromisso, eu sei que muitas pessoas, já assumiram, mas, eu queria ver, agora, você elevar os braços, para Deus, e dizer para Ele, que você quer assumir, esse compromisso, eu quero pedir, que a Canção Nova, espalhe, essa, provocação, profética, 7 de outubro, eleição presidencial, dos governadores, dos deputados, senadores, meu Deus, o Brasil precisa mudar, e é pelo Rosário, no dia de Nossa Senhora, do Rosário, nós temos pouco tempo, para entrar no combate, fala para Deus, agora, Espírito Santo, me leva, me leva, me leva, a fazer essa experiência, me leva, a lembrar, todos os dias, de rezar, me leva, a fazer, essa cantinela, essa cantiga, que, machuca, a cabeça, do demônio, que pisa, na cabeça dele, que o fere, profundamente, fala agora, me ajuda, Espírito Santo, me ajuda, me ajuda, a manter, me acordado, quando eu tiver, com o terço, na mão, orando, é, porque muita gente, dorme, vem aquele sono, né, porque, o diabo sabe, que é uma cantinela, que machuca, a cabeça dele, então, ele vai atrapalhar, você rezar o terço, né, mas, ergue o braço, agora, e fale, eu vou ficar de pé, eu vou andar, eu vou dar um jeito, mas, eu vou orar, eu vou rezar, o Rosário, na intenção do Brasil, eu vou rezar o terço, todos os dias, nessa intenção, e eu verei, nós veremos, nós veremos, a vitória, eu quero que você, ergue os braços, e diga isso, nós veremos, a vitória, diga bem forte, nós veremos, a vitória, na nossa nação, diga mais forte, nós veremos, a vitória, na nossa nação, na nossa nação, não será a coragem, nem os braços, nem os líderes, mais Maria do Rosário, que nos fará, vitoriosos, Maria do Rosário, trará a vitória, para o Brasil, por cada estado, pelo Distrito Federal, por cada cidade, na nossa nação, nós rezamos, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós, entre as mulheres, e bendita é o fruto, do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora, e na hora, de nossa morte, só aqueles que acreditam, podem aplaudir, a vitória de Nossa Senhora, no Brasil, louvado seja, nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre, seja louvado, creio, em Deus Pai, Todo Poderoso, Criador do céu, e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido, pelo poder, do Espírito Santo, nasceu, da Virgem Maria, padeceu, sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu, a mansão dos mortos, ressuscitou, ao terceiro dia, subiu aos céus, está assentado, à direita, de Deus Pai, Todo Poderoso, de onde há de vir, a julgar, os filhos e os mortos, creio, no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão, dos santos, na remissão, dos pecados, na ressurreição, da carne, na vida eterna, Amém. Irmãos e irmãs, neste dia, em que toda a igreja, se alegra, com o triunfo, de Santa Maria, chegue, até Deus, por intercessão, da Virgem, cheia de graça, a nossa oração, unânime, e digamos, com alegria, interceda, por nós, a Virgem, cheia de graça, interceda, por nós, a Virgem, cheia de graça, pela igreja, que nos fez, renascer em Cristo, para que tenha, a alegria, de gerar, sempre, novos filhos, e de os ver, alcançar, o reino eterno, oremos, por intercessão, da Virgem Maria, intercedei, por nós, a Virgem, cheia de graça, pelos discípulos, de Jesus Cristo, para que sejam fiéis, a palavra do Evangelho, e desejem, com ardor, alcançar, os bens do céu, oremos, por intercessão, da Virgem Maria, intercedei, por nós, a Virgem, cheia de graça, pelo Brasil, pelos chefes, de Estado, e seus governos, para que exerçam, o poder, como um serviço, e não se deixem, vencer, pelo desânimo, oremos, por intercessão, da Virgem Maria, intercedei, por nós, a Virgem, cheia de graça, pelos que sofrem, humilhações, e passam fome, para que o Senhor, os encham de bens, os conforte, e lhes der o desejo, da santidade, oremos, por intercessão, da Virgem Maria, intercedei, por nós, a Virgem, cheia de graça, por todas as mães, pelos doentes, e os sem abrigo, para que encontre, em Cristo, a sua esperança, e em Maria Santíssima, a sua advogada, oremos, por intercessão, da Virgem Maria, intercedei, por nós, a Virgem, cheia de graça, por todos nós, aqui presentes, em assembleia, para que Deus, nos dê a graça, da humildade, a imitação, da vida, simples, da Virgem Maria, oremos, por intercessão, da Virgem Maria, intercedei, por nós, a Virgem, cheia de graça, Senhor nosso Deus, dai a igreja, a graça, de imitar a Rainha do céu, que deu ao mundo, o vosso filho, e de entrar um dia, na glória, onde ela já se encontra, ornada de ouro, mais fino, por Cristo, nosso Senhor, amém, você pode agora, fazer a sua oferta, nesse momento do ofertório, ofertar o material, aquilo que você tem, e pode ofertar, para a casa de Deus, para a obra de Deus, que é a Canção Nova, pelos nossos corredores, estão as nossas caixas, para as ofertas, então se direcione, de coração, aberto e sincero, e faz a sua oferta, se você não é sócio, da Canção Nova, torne-se um sócio, do Clube da Evangelização, você em casa, pode ajudar, pode se associar, Deus lhe pague, Deus abençoe, todos que amam, e ajudam, essa obra de evangelização, como é bom sentir, o teu amor tocar em mim, como é bom sentir, o teu amor tocar em mim, o teu amor tocar em mim, releve as suas mãos, e lá mara la ira, tome posse, dessa vitória, e lá mara la ira, 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 e lá mara la ira,